Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonado E essa configuração está perfeita para você amassar, dar muitos capas Então se você está procurando a melhor configuração, a melhor sensibilidade para você subir capas Dar trilhões, dar satisfatórios, dar aqueles capas insano de deserto Você está no vídeo certo meu parceiro, esqueça tudo Porque essas configurações estão muito bravas E o melhor tropa é que ela está se encaixando em todos os celulares Celulares da Xiaomi, celulares da Samsung, Motorola, LG, Nokia Tijolo, iPhone Todos os celulares rapaziada E também está se encaixando perfeitamente em celulares que também não pega DPI, beleza? E bom tropa, só vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo Tropa, dá aquela força rapaziada no meu trabalho Mano, vai ajudar bastante se vocês deixarem o like Então clica no like família para dar aquela moral Se você for novo, tá chegando aqui agora? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Para você não perder nenhuma sens, nenhuma configuração insana aqui do canal, beleza? E se você já for inscrito, mano, verifica se o seu sininho das notificações está ativado Porque se ele não estiver ativado, o YouTube não ativia nenhum vídeo Então ativa aí meu parceiro, se não estiver ativado Lembrando também tropa, para vocês que ainda não sabem Que em quase todos os vídeos, eu estou dando um diamante para a pessoa que mais comentar no vídeo E deixar o like E não esquecendo rapaziada, de falar para vocês Que o ganhador do vídeo passado foi o Caio Silva Ele que mais comentou melhor sensibilidade E deixou o like no vídeo Então meu parceiro, obrigado por comentar E parabéns pelo seu diamante, beleza? E para vocês tropinha que também quer ganhar É muito fácil É só comentar o máximo que você conseguir nesse vídeo que você está assistindo Melhor sensibilidade E tem que deixar o ID na frente, rapaziada, beleza? Acaba que muita gente só está comentando melhor sensibilidade Tropa, não está colocando o ID Mano, tem muita gente perdendo de ganhar diamante Porque não está colocando o ID Comenta várias vezes melhor sensibilidade E não coloca o ID Então perde de ganhar, rapaziada Então não se esquece, mano, de colocar o ID de vocês na frente Porque se caso você for o ganhador Eu vou conseguir enviar seu diamante, beleza? Lembrando mais uma vez, tropa Que é para a pessoa que mais comentar Melhor sensibilidade E tem que deixar o like no vídeo também, hein? Fio de Cristo Bom, tropa Sem mais enrolação Bora para o que interessa Que são as sensibilidades Configurações E se liga só, rapaziada Vou passar, mano As configurações do celular E as configurações de dentro do jogo Mais uma sensibilidade Insana Brabíssima Para você que tem um celular Que não pega DPI Ou então você que não gosta de usar DPI Beleza, meu parceiro? Bom, tropinha Então para começar Vamos abrir as configurações do jogo E vamos começar pelo botão de atirar, mano Que é uma das principais funções Que influenciam na hora de puxar o capa Mas primeiro, rapaziada Vocês vão fazer o seguinte que eu falo sempre Vocês vão testar, mano O botão de atirar Que você está usando aí Com a sense e a DPI Que você for pegar desse vídeo Se a sua mira ainda continuar tremendo Na hora de você puxar o capa Ou ficar grudando no peito Aí sim você vai precisar alterar Para o tamanho certo, mano Que eu achei para as configurações Que foi aí, tropa O tamanho 40%, 45% E 55% Esses tamanhos estão se encaixando Perfeitamente, rapaziada Para essa sensibilidade, beleza? Pode confiar, rapaziada E uma dica também, tropa Que eu gosto sempre de explicar para vocês É sempre, mano Vocês colocar o botão de atirar de vocês Um pouco abaixo do meio, beleza? Não precisa ser colado lá embaixo Na linha final da tela Não, rapaziada Coloca um pouquinho aí Mais ou menos um dedo, rapaziada Afastado da linha embaixo Que vai ajudar bastante A vocês conseguirem A subir mais capa, beleza? Pode confiar, tropa Agora, rapaziada Vamos para as DPI Que está se encaixando perfeitamente Com a sensibilidade E se liga só, tropa Que eu vou passar uma DPI Abaixo de 600 Que é, tropa A DPI 550 A primeira DPI Abaixo de 600 Beleza? Esse caso você colocar a DPI E pular qualquer número, mano Não tem problema se pular Agora, rapaziada Vamos para a DPI Acima de 600 Mano Essa DPI está grudando muito Capa de deserto Com a UMP também, rapaziada Que é, tropa A DPI 636 Mano Essa DPI está muito braba E para vocês, mano Que gostam de movimentação Gostam de usar DPI alta Pode colocar, tropa A DPI Num 893 Que está perfeita Para grudar a capa E se movimentar A próxima configuração, rapaziada É a velocidade do ponteiro Ou velocidade do consor, mano Tropa Vocês vão colocar a barrinha No full, beleza? E vão tirar 3 casas para a esquerda Igual está passando na tela A esse caso acontecer, rapaziada Da mira de vocês passarem da cabeça Vocês vão diminuir Mais 2 casas para a esquerda, beleza? Porque varia, tropa De alguns celulares Para celulares Agora vamos para o tamanho do texto Tropa Tamanho do texto Ou tamanho da fonte Vocês vão diminuir E deixar no mais pequeno Essa opção, rapaziada Para vocês que ainda não sabem Vai ajudar A melhorar o desempenho Da sense do celular Principalmente, tropa Para vocês que tem um celular Que não pega DPI Ou então você que não gosta De usar DPI Mas quer deixar A sensibilidade melhor Então, mano Você vai deixar No mais pequeno O tamanho do texto Ou tamanho da fonte, beleza? A próxima configuração, tropa É lá nas opções Do desenvolvedor, beleza? Que são A escala de animação Transição E janela Vocês vão deixar Todas as 3, tropa Em desativado Ou se você tem um celular Que tem uma sensibilidade Boa Você pode estar deixando Em 0,5x Que vai ajudar A melhorar a sensibilidade Do celular, beleza? E vamos para a sensibilidade Do jogo, tropa Que serve para As DPI Que eu falei E rapaziada, mano Então sensibilidade do jogo Na geral você vai colocar No 91 Ponto vermelho No 100 Na sua mira 2x Coloca no 92 Na sua mira 4x Coloca no 96 AWM No 10 E olhadinha 38 Essa sensibilidade Está muito braba, rapaziada Para as 3 DPI Que eu falei Mano Está travando muito Na cabeça Agora vamos para a sensibilidade Para celulares Que não pegam DPI, tropa Então para vocês Que também não gostam De usar DPI Então na sua geral Você vai colocar No 97 Ponto vermelho No 98 Na sua mira 2x Coloca no 100 Na sua mira 4x Coloca no 95 AWM No 27 E olhadinha No 50 Bom, tropa Essa é a melhor sensibilidade Sem DPI Que está se encaixando Perfeitamente Para todas as armas E todos os celulares Que não pegam DPI E caso você Queira usar meu HUD Mano É só você me seguir Lá no Instagram O arroba Está passando Na tela, tropa Se vocês quiserem Também É só clicar Na descrição Que vai ter o link É só você cair Clicar num link Que vai cair diretamente Lá no perfil Do Insta Aí você me segue E pega o HUD Que está lá em destaque No perfil Para vocês Beleza? Bom, tropa Essas são As melhores configurações Que eu tinha Para passar para vocês Aqui hoje Depois da atualização Obrigado de coração Por ter assistido o vídeo Até aqui Vocês não sabem O quanto ajudou Não se esquece De deixar o like Se vocês Ainda não deixou Porque o like De vocês É muito importante E esses dias O canal Deu uma caída Então para fortalecer Para a gente Estar voltando novamente Deixa aquele like Insano Que vai estar Ajudando de coração Beleza? E se você ainda Não for inscrito Já se inscreve E ativa o sininho Das notificações Então é isso Rapaziada Tamo junto É nóis Fica com Deus E até o próximo vídeo Filho de Cristo Filho de Cristo